Já é no Domingo Dia dos Pais, a procura por presentes continua no comércio em Governador Valadares. E pra você que ainda não comprou a lembrança para o paizão, eu não acredito que você não comprou ainda, mas, mas, suponhamos que você ainda não tenha comprado. Atenção pra reportagem que nós vamos mostrar agora. Ó, a produção da TV Leste tá investindo aí pra você ver que dá tempo de comprar presente para os pais. Aí, balança! Nessa loja de roupas, a oferta do que os filhos vão presentear os pais é variada. Os clientes mais precavidos escolheram as peças dias antes. O consultor separou os presentes nessas sacolas por etiquetas para não confundir na hora da entrega. Hoje em dia nós trabalhamos com vários tipos de pais, né? Hoje tem o pai mais jovem, o pai mais idoso, o pai entre meia idade ali. Então, a loja, ela foi preparada nesse intuito. Nós trabalhamos hoje de chinelo ao terno. Então, temos moda praia, short, temos camisa polo mais casual, temos terno, tem aquele pai mais sofisticado também, que gosta de um terno. Nós temos também. Então, a loja hoje foi preparada para atender do A ao Z em questão de pais aí. Fala pra mim sobre aquelas sacolas no chão. Rapaz, aquelas sacolas no chão ali já estão vendidas e estão prontas pra sair pra entrega. São filhos que compraram para os pais aí ontem e aí a gente deixou pra entregar hoje aí e a gente tá com esse sistema de entrega também a domicílio. O dia dos pais é domingo. Não saber o que comprar pode ser um problema. Como agradar o chefe? O que veste bem? O que fica bonito no paizão? O estilo conta muito. Olha, isso é uma missão difícil escolher, né? Eu acho que cada um tem que olhar o perfil do pai pra saber o que ele merece ou o que a pessoa pode dar, né? No meu caso, eu tô dando uma bermuda, que o meu pai gosta de usar uma roupa mais esportiva, então eu escolhi uma bermuda. Há um óculos escuro, elegante, um cinto, uma camisa, até um pijama. A data é uma das mais aguardadas pelo comércio, justamente porque tem a expectativa de negócios em torno de 2,4 bilhões de reais. Esses números são da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas. É uma data que tem um cunho efetivo, então o consumidor ele vai às compras mesmo, ele vai comprar pro pai, ele vai comprar pro sogro, ele vai comprar pro marido, então isso aí amplia a vertente. Então a gente acredita que há um aumento de venda, tanto nessa época, mas também em relação do ano passado. A expectativa do presente vai de acordo com o bolso, lógico. Uma joia cairia bem, cordões em ouro, uau! Os óculos de sol podem ser uma boa opção. O que não pode é passar sem o presentinho. Hoje a gente tá com uma boa expectativa, como todos os anos, nas datas, principalmente a data do Dia dos Pais, né? Que a gente trabalha muito bem com a linha de joia, com óculos. E esse ano a gente tá com descontos imperdíveis, né? Várias novidades aqui na loja e a gente tá esperando o público aí. Igual a pesquisa aponta que a maior parte da demanda ela vai pro comércio físico, o logista ele tem que estar atento. A quantidade de mercadoria adequada, o posicionamento, a decoração da loja, mas principalmente o atendimento. A partir do momento que o cliente entrou na loja, ele tem que ser muito bem entendido. Isso é um diferencial que cada loja vai ter nesse momento de aumento de demanda no comércio.